O Governo Federal aumentou os fundos para apoiar várias organizações a criarem emprego para jovens durante o verão. As verbas destinam-se apenas a Davenport, a área de Toronto, onde o rendimento familiar está abaixo da média da cidade. Nós estamos fazendo isso agora porque estamos começando a começar o ano, e eu estava ansioso porque, para ser honesto, por três anos eu senti que o governo nacional não estava sendo fair para os jovens da Davenport. Eu estava ansioso que a comunidade do português não estava ganhando dinheiro para ser fair. Há quase não alcança de financiamento para português organizações, e eu continuo dizendo que temos a maior comunidade do português do país. Quando eu comecei em, em 2015, o governo nacional estava alcançando US$285,000 para os jovens da Davenport. E agora, é um pouco menos de US$900,000. Então, é mais do que triplicar a quantidade de dinheiro. E o que eu fiz foi, eu basicamente disse a eles, eu tenho um monte de jovens da Davenport. E então, eles me perguntaram para provar, então eu fiz. O Abrigo Center e o First Portuguese são duas das associações portuguesas que vão beneficiar deste programa que vai empregar cerca de 220 jovens. É muito bom, é uma oportunidade única de trabalhar em uma organização comunitária, e colocar as coisas que você está pensando em prática, como as ideias, programas e temas. A Rondevou com Madness é um festival sobre mental saúde, então é um privilégio verdadeiro de trabalhar com algo assim, e eu acho que as pessoas gostam de ver esse tipo de trabalho sendo feito, então ajuda a todos. As associações portuguesas não puderam comparecer, mas falámos com a responsável pela Casa Adam, uma instituição que acolhe refugiados. Para nós, é realmente ótimo, porque nós conseguimos fazer muito mais para associações nos meses, para provar mais hospitais, e especialmente com a saúde sendo tão difícil, é realmente ótimo para associações, para ajudar as pessoas mudanças mais rápido, e serem mais rápido na comunidade. Nós recebemos seis trabalhos diferentes, de cerca de nove semanas a cada 16 semanas. Portanto, é bastante significativo, e estamos capazes de ajudar as pessoas que estão no campo de trabalho social, predominantemente, a experiência de trabalho. Os fundos são distribuídos de acordo com critérios nacionais, mas cada um dos MPs pode interferir e apresentar as suas propostas. O programa destina-se a jovens entre os 15 e os 30 anos, e qualquer empresa pública, privada ou não governamental pode candidatar-se desde que empregue pelo menos 50 pessoas a tempo inteiro. Tchau, tchau!